Salve, eu sou o Maiko e eu tô de volta aqui pra mais um vídeo. Hoje eu estarei aqui falando uma coisa que eu não falei no YouTube, mas que eu deveria ter falado há muito tempo, né? Que eu falei só no meu TikTok, mas é que eu sou parceiro oficial da Supercell. Já faz um tempinho, né? Desde o ano passado. Agora eu posso falar assim. Enquanto eu vou explicando como aconteceu, tudo, tá, tá, tá. Vai ter uma gameplay aí da Mandy no fundo. Eu tô aprendendo a jogar de Mandy. Tudo começou lá em 2019, quando eu conheci a parceria do... Quando eu conheci os youtubers de Brawl Stars, né? Então, tipo assim, eu comecei a assistir alguns youtubers, até que eu vi um deles falando sobre ser criador de conteúdo oficial da Supercell. Onde tem vários benefícios, né? Ter skin, acesso antecipado ao jogo, a atualização do jogo em si. E isso pra mim foi tipo, nossa, que incrível. E eu, naquele momento, falei, ah, é isso. Eu quero muito isso. Então, eu comecei a gravar alguns vídeos, assim, os bem... Bem ruins pro YouTube, né? Porque eu achava incrível, mas hoje em dia... Eu já não gosto tanto, mas eu comecei lá, né? Então, eu fazia vídeos no YouTube, sabe? Abrindo caixas, etc. O problema é que nunca, tipo assim, nunca dava certo, na minha opinião... Nunca deu certo esses tipos de vídeo. Porque eu nunca pegava like ou visualização direito. Então, é meio que eu sempre via isso, mas ainda continuava de qualquer jeito. Até que eu dei uma pausa nesses vídeos, tipo, eu parei de gravar vídeos assim... E comecei... E só voltei em 2021, quando eu conheci o TikTok. No TikTok, a ideia de eu fazer edit pro TikTok foi assim. Na época tinha uma trend no TikTok de edit, né? Era mais pra anime do que eu fazer nos jogos. Mas eu tinha visto, acho que algum jogo ter feito essa trend. Aí eu pensei em fazer no Brawl Stars com essa trend. Aí meio que eu juntei os dois e, tipo, só postei. Aí, né? Teve o... Eu postei, então, esse vídeo. E no dia seguinte, meio que tinha viralizado. É, eu, tipo, do nada. Eu não tinha gostado muito do vídeo. Mas, assim... Na época daquele TikTok, qualidade era o menos, cara. A criatividade era importante naquela época. De qualidade também é importante, né? Vamos concordar. Mas é que, naquele tempo, a criatividade, tipo assim... Se você tivesse uma ideia incrível e postasse... Cara, era quase certeza que ia viralizar no TikTok. Então, meio que eu ganho muitos seguidores. Eu ganho bastante curtida, visualização. Eu gostei... Nossa, aquilo ali me empolgou tanto que eu comecei a fazer vídeos diariamente. Então, era todo dia um vídeo novo. Era mais fácil fazer edit um dia, todo dia novo. Do que um vídeo por dia no YouTube. Eu queria tentar fazer isso. Tipo, um vídeo por YouTube. Mas eu nunca consegui. Nem agora que eu tenho um YouTube aí com 3 mil inscritos, eu consigo. Não é porque, tipo assim... Eu não queira. É mesmo, sabe? Algo, tipo, que eu preciso... É... É que eu gosto de trazer qualidade. Ou qualquer ideia boa. Entendeu? Eu não gosto de trazer qualquer coisa. Eu tô enrolando muito, né? Vamos logo direto ao ponto que... Eu cheguei... Aí eu postei. Viralizei... É... Meio que viralizei. É claro que minhas outras edits conforme o tempo não foi viralizando. Que nem a primeira. Muito no TikTok é isso. Tipo, você tá lá no topo. Mas depois você flopa muito. Então, eu continuei postando sem parar. Porque eu gostava muito. Tinha gente que me acompanhava pedindo edit. Então, era incrível aquilo. Só que... O Supercell Creator... Eu esqueci de falar uma coisa. É que o Supercell Creator tem metas pra você poder participar do Supercell Creator. E na época era 5 mil inscritos ou mil inscritos. Na verdade, hoje em dia é 5 mil inscritos. Antigamente, eu acho que era mil. Eu não tenho certeza. Mas eu nunca tinha essa quantidade de inscritos no YouTube. Ou na Twitch. Eu nem conhecia a Twitch. Então, nem tinha como eu ter... Era pro TikTok. Mas a Supercell até então não reconhecia os criadores de conteúdo do TikTok. Até que em maio, eu acho, se eu não me engano. Eu não lembro o mês exato. Porque agora eu tô me fugindo da cabeça. A Supercell finalmente reconheceu os criadores de conteúdo. E com 15 mil, na verdade agora, você pode já com... Acho que com mil seguidores no TikTok. Já ser parceiro. Acho que nível... Tipo assim, até acesso... Ah, eu não vou explicar. Entrei em detalhes disso. Se vocês quiserem, vão lá no site. Mas na hora que eu entrei no Supercell Creator. Lá tinha 15 mil inscritos... 15 mil seguidores no TikTok. E adivinha. Eu já tinha batido 15 mil seguidores no TikTok. Eu tava querendo entrar no programa da Supercell Creator. Através do YouTube. Quando eu batesse 5 mil inscritos. Só que... É... Eu ia por aí, né? Eu tava tentando por aí. Mas aí abriu o TikTok. Então, tipo, foi muito bom. Porque eu enviei minha solicitação. E depois de uns dias aí, eu recebi o e-mail. Falando que eu virei Supercell Creator. E, cara... Foi, tipo, a melhor sensação. Eu não soube nem como reagir. Porque eu fiquei tão feliz. Sério. Eu não sei explicar. Mas é, tipo... Se eu de antigamente visse o que eu consegui. O de agora. Não é, mano. Então, eu acho que nem acreditaria em mim mesmo. E isso é incrível, sabe? Claro que eu não consegui todos os benefícios de Creators ainda da Supercell. Eu não tenho um código de apoiador. Eu não sou Super Creator, tá, gente? Tem níveis. Eu só acho que Creator... No nível médio. Aí o Super Creator que tem acesso a mais coisas. Que é o jogo antecipado. Atualização. É... Não é o... Qual é o nome? O Brawl Stars antecipado. Tipo, tem atualização já nele. Aí você pode ter acesso. É... Ah, o código de criador, né? Eu não tenho ainda esses negócios. É claro que eu quero. Mas pra isso eu teria que crescer mais ainda. E só fazer vídeos. Tipo, produzir vídeos. Vocês me acompanhando. E eu acho que é isso. Praticamente eu expliquei mais ou menos o que aconteceu, né? Pra sair com a Supercell. É claro que tem muita coisa que aconteceu, né? Hoje em dia, como sendo Supercell... Somos participando do programa de Creators da Supercell. Hoje em dia eu consigo fazer torneios de edição. Na primeira vez eu fiz sorteio. Mas foi um... Não gostei muito. Sei lá. Achei muito, sabe? Genérico. Eu não sei explicar. É claro que eu faço sorteio no meu Discord lá de vez em quando. As skins que a Supercell vai trazer agora pro Brawl Talk. Que são sorteio. Eu tô fazendo os torneios de edição lá no meu TikTok. E é isso. Eu tô fazendo pra quem quiser ver lá. Eu não sei se o pessoal do YouTube conhece o meu TikTok. Mas acho que sim. E é isso. Falei isso várias vezes. É isso. A minha... De novo, tá? Me aguardem pra mais vídeos, tá? Eu juro que eu vou postar muito... Eu não vou postar, não vou prometer. Eu vou... Eu pretendo trazer live pro YouTube. Mas ainda não é nada confirmado, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o seu comentário aqui com perguntas sobre mim. Que eu estarei respondendo. Talvez até faça um vídeo sobre essas perguntas. E deixa o seu like se você chegou até aqui. Porque realmente acho que ninguém chegou até aqui. Ouvindo essa conversa toda. Aí se você chegou é porque você realmente gosta de mim. Gosta do meu conteúdo. E eu só quero te agradecer. E é isso. Até o próximo vídeo.